JAK TODO DIA Menos sábado e domingo, hein? Você é o nome aqui, né? Sim, eu acabei de entrar na escola Que legal, você estava onde? Em casa mesmo, eu vim do interior Caraca! Já que você está perdida, você precisa escolher com quem você quer sentar Tem os meninos do futebol, os nerds, o pessoal do teatro Nossa, quem é aquele? Aquele é o Diego E o Pedro, o melhor amigo dele e mais idiota E elas? Ah não, você não vai resistir com elas Essa é a Caterine Gasperes Ela é um mal em figura de gente Ela é a abelha rainha E as outras duas são os angões dela A baixinha Kate, ela é super rica Ela sabe de todas as fofocas Juju, é a garota mais engunçada que você vai conhecer Quase que eu caio E vocês, sentam aonde? Nossa, a gente nunca chegou nessa parte A amiga nunca perguntou isso pra gente A gente pode sentar junto Vamos ser amiga Tá, eu vou ter uma apresentação do meu trabalho amanhã E já que a gente é amiga, você podia ir Vai ser irado? Claro, claro que eu vou Ei! Você! Vai lá Cuidado Você é bonita Obrigada Ah, então você concorda? É Só Só um momento Convida ela Vai, vai Olha, saiba que isso é um lance muito importante A gente não faz com muita frequência A gente quer convidar você pra sentar com a gente até o final da semana Tudo bem Ótimo Então pode sentar Ah, e às quartas nós usamos rosas E aí, já viu algum garoto que ficou interessada? O nome dele é Diego Não! Você não pode gostar do Diego Ele é ex da Caterine É a primeira regra da amizade O ex-namorado da amiga fica fora de cogitação Amanhã vai ter uma festa na minha casa Seja jovem Não, eu não posso, eu tenho compromisso Vai perder a oportunidade de encontrar o crush? Eu te ajudo com ele Eu te ajudo com ele Tá, eu vou Ótimo Eu te ajudo Eu te ajudo com ele Bem vindo à Mansão Gasperes Tem um pincel aí, pode pegar? Eu trouxe um Eu sabia que ia dar uma viagem O que foi, gente? Não sabe? Eu acho que esse daqui tá melhor É, é Nossa, que demora, né? Ai, que demorando Isa, eu não vou poder ir porque... Gente Ela tá doente Eu tô doente Você não vai poder vir na apresentação? Tá bom, tá tudo bem Melhores Fez bal Você tinha que saber do segredo dela, né? Ela tá ficando com o melhor amigo do Diego Porque... Olha lá, quem tá sozinho atrás de você O que foi? Segurei Eu vou lá Ai, desculpa Eu não te vi aí Você é aluna nova, né? Sim, sou eu Olha, eu não sei nem como é que eu te falo isso Mas me disseram que a Keterine tá ali no corredor com o Pedro Pera, onde você tá indo? Ai, essa festa tava muito parada Eu vou filmar tudo Cara, não acredito nisso, mano Todo mundo tá fazendo de palhaço Vocês sabiam disso? Sim Sim, a gente sabia Calma, Dia Ela não te merece Sua maluca Olha o que você fez Eu até nem comecei Pera, pera, pera Pera, vai ler o que, irmão? Não se mete, não Não precisa me defender, Di Eu sei me defender sozinha Preocua não, irmão Vai lá, Sampaio É aqui a casa da Keterine Elas não eram da live do barraco agora Di Não, Jaque Eu quero falar com você Fala sobre o quê? Jaque A gente viu a live do barraco que a Keterine fez Eu achava que você era minha amiga Mas você é pior do que elas Caraca E o que você gosta? Gente, sério Gente, é sério É sério Deixa eu gravar Vai, joga pra você ver como é que é fácil Vai Eu não acredito nisso Como você, você sabia disso? Meu anjo A dicção foi embora Ah, deixa Deixa pra lá a dicção Um, dois, três e vem Cara, eu não acredito nisso Calma aí, calma aí Sua maluca Ai, sua louca Olha o que você fez Pera, pera, pera Ô, tamanho o quê, mano? Calma aí, tu quase empurrou Eu tava me jogando, meu Deus Eu, meu Deus Pera, vai dar o quê, irmão? Não se mete, não Não precisa me defender, Di Príncipe, vai dar um jeito tu Não vai se pôr do ensaio, né? Menos sábado e domingo, hein?